E Davi consultou ao Senhor, segundo Samuel 5, 23. Quando Davi fez essa consulta, ele havia acabado de lutar contra os filisteus e obtido uma extraordinária vitória. Os filisteus subiram em grandes hostes, mas com a ajuda de Deus, Davi facilmente os colocou em fuga. Note, entretanto, que quando eles vieram pela segunda vez, Davi não subiu para combatê-los sem consultar ao Senhor. Uma vez que tinha sido vitorioso na primeira batalha, ele poderia ter tido, como muitos têm feito em outros casos, o seguinte pensamento, eu serei novamente vitorioso. Eu posso descansar na certeza que, se venci uma vez, triunfarei mais outra vez. Não foi assim. Ele havia vencido uma batalha com a força do Senhor. Ele é a origem da própria força de Davi. Davi sabia que a sua força vinha do Senhor. Ele não iria achar que poderia vencer sem o seu braço forte. Ele perguntou, subirei contra eles? Ele esperou até que o sinal de Deus fosse dado. Aprenda com Davi a não dar um passo sequer sem Deus. Se você quer saber o caminho da obediência, tome a Deus por sua bússola. Se quer conduzir seu navio através das ondas escuras, coloque o leme na mão do Todo-Poderoso. Muitas rochas podem ser evitadas se deixarmos nosso Pai assumir o comando. Muitos perigos ocultos ou areia movidiça poderemos evitar se deixarmos a sua soberana vontade escolher e controlar. Um puritano disse certa vez. É sempre certo que se o cristão entalhar a si mesmo, ele cortará seus próprios dedos. Essa é uma grande verdade. Dito em outro antigo provérbio, aquele que vai adiante da nuvem da providência de Deus vai em uma tola missão. Devemos deixar a providência de Deus nos dirigir. Se a providência tardar, demore até a providência chegar. Aquele que vai adiante da providência ficará muito agradecido se pelo menos lhe for dada a oportunidade de correr novamente de volta. Pois isso nem sempre acontece. E em muitas ocasiões, o resultado desfavorável é praticamente irreversível. A promessa de Deus ao seu povo permanece de pé. Instruir-te-ei é ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Salmos 32, versículo 8. Vamos então levar todas as nossas perplexidades até Ele e dizer. Senhor, que queres que eu faça? A partir de hoje, não tome nenhuma decisão antes de consultar aquele que exerce o domínio sobre todas as coisas. Ore comigo. Senhor Deus, Tu que controlas os corpos celestes e ao mesmo tempo exerces o controle sobre toda a Tua criação. Sobre aquelas coisas que os nossos olhos não são capazes de ver, nem de perceber. Deus, Tu és tremendo. Tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. E de longe, sonda o nosso interior e sabes tudo a nosso respeito. E ainda assim, não nos despreza. Jamais conseguiremos compreender totalmente o Teu infinito e perfeito amor. Que a nossa alma aprenda a confiar inteiramente em Ti, para o louvor da Tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém.